Bora bater 30k de like? Então, ó, 3, 2, 1, deixa o likezão aí já, se inscreve, ativa o sininho e bora que vai ter agora um X1 insano do Livinho com Caveirinha. Vamos começar então o X1 insano, Caveirinha com o Livinho, 3, 2, 1. Tá pronto aí, ô Livinho? Nasci pronto. Então bora, filhote. Vai pelar não, hein, Livinho? Pela com, cachorro. Bora ver então, o Livinho já tá ali, mas recuado, dando muita bala no gelzinho ali, tem isso, o Livinho continua aqui, olha lá, que só segura, ih, já tomou 90, hein, já tomou 90, o Caveirinha tá como? É oprimir, bora ver, Livinho, já tentou garantir posição na safe ali, analisando informação, já tomou mais 90 no peito, tentou puxar aquele capo insano, deu só peito, não conseguiu deitar, mas miou bastante, Caveirinha vai rilando o seu kit também. Já tamo com 39,500, 40k na buia, vai rolar. Eita, meu irmão. Olha o pulmão, mas Livinho vai analisando, resolveu avançar, botou o primeiro gelzinho, o Caveirinha vai ficando ali atrás, analisando informação, já tá do lado, o Livinho não escutou os passos do seu inimigo, vai tentando rilar aquele kit, só no pré-fire ali, tropinha. Eita, bora ver, já tomou da direita, não escutou os passos do seu adversário, o Livinho vai tentando rilar kit, Caveirinha tá oprimindo, 65 de vida vai ficando ali o menino Livinho, já conseguiu rilar o primeiro kit. Bora ver, Livinho na movimentação, movimentou pro lado, movimentou pro outro, já viu seu adversário, só esperando ele botar a cara, tentou puxar o capa, já já recebeu um gel na cara. O Livinho tá por ali, Caveirinha também, gel, vai fechando a safe, vai complicar demais, Caveirinha já tá dentro da casinha. Agora, complicou! Nossa, mas o Caveirinha ficou com 8 de HP. Que capa excepcional do Caveirinha, os dois jogadores vêm avançando, é tiro em gel, rapaziada, não dá pra pensar muito, se vacilar é capa. O menino Caveirinha vai só no analógico ali, rapaziada, analisando, resolveu recuar agora, correu. E o Livinho tá como, o Livinho tá como também, tirando onda. Bora ver o Livinho, tentou puxar o capa insano, deu muita bala, encaixou o capa de 77, é o momento que ele pode ruxar. E oprimir seu adversário, bora ver o Livinho, vai na movimentação, analisando, já não sabe mais onde é que tá o Caveirinha. Caveirinha já saiu de frente com ele, muito gel na cara dele, já caiu. Finaliza, Oliveira, finaliza, ele não sabe. Vai deixar levantar, hein. Não é não, é porque ele tá sem jogar, ele não sabe que tem esse negócio aí, não. Caraca, o meu bugou tudo, mano. Ô, Caveirinha, não compra o novo futuro não, mano, porque o Livinho não tá ligado a espada, ele tava um tempão sem jogar, pô. O Livinho já tá ali do lado, o Caveirinha tentou puxar o capa, mas também tomou. É um dando capa no outro, bora ver. O Livinho já vem no ruxadão, o Caveirinha vai tentar recuar demais. Tá com pouca vida, tá usando a habilidade do Alok ali pra tentar recuar a vida. Vai recuando demais, subindo o gelzinho insano. Eita, o Livinho já avançou na casa dele, muita barata atrás do Livinho. Bora, Caveirinha, vai deixar o Oliver virar. Vamos ver agora, então, vai. Bora ver onde é que tá o Caveirinha. Ih, o Caveirinha é malandro, Topinho, o Caveirinha é malandro. Livinho tá meio desnorteado por ali, não sabe onde tá seu adversário, vai subindo o chão pra tudo que é lado. Enquanto isso, o Caveirinha já vem na movimentação, já analisou seu adversário. Já subiu o Caveirinha, dando muita bala. Caveirinha vem no ruxadão, já sabe que o dano causou no seu adversário. Caveirinha vem no ruxadão, já puxou seu MP5, tentou puxar bala, gel na cara do seu inimigo. Bora ver, Caveirinha, pulou, MP5 na mão, tentou puxar aquele capa insano, não conseguiu. O Livinho vai recuando demais. Tem que recuar o Livinho porque tá com pouca vida, tomou muita barata. Caraca! Eu tenho um capa excepcional do menino Livinho. Conseguiu buscar o empate, Alok. O Livinho tá de desert na mão, usando o famoso... Lógico, Topinho, tá ligado? Tentou puxar aquele capa de desert, não conseguiu. 60 de dano, vai no ruxadão, Livinho. Já ativou Alok por ali, vai avançando, tentou puxar aquela Thompson. Eita, tentou acertar um capa, não conseguiu. Movimentação pro lado, movimentação pro outro. Caveirinha, errou tudo. Bora ver, Livinho, tá por ali, movimentando, entrou na casa, pulou janela. Bora ver, Livinho, vai dar movimentação. Analisando, tentou puxar aquela bala insana. Caveirinha surpreendendo agora, hein? O Livinho vai recuando demais, não sabe onde seu adversário tá. Caveirinha já tá por ali, já deve ter visto ele. Caveirinha já viu. Eita, já deu dois danos. Caveirinha já vai avançando no ruxadão. Subiu o gelzinho insano. É muito dano aqui dos jogadores, é muita bala. O Caveirinha vai recuando demais. A gente vai esperando, eita, o Livinho já tá na faça dele. Não viu, hein? Não escutou os passos, o Caveirinha tá nervoso. Caveirinha vai recuando, botando muito gel, não sabe o que faz. Enquanto isso, o Livinho vai procurando uma brecha. Tentando analisar, encontrar seu adversário. Já achou. Tentou puxar muita bala, Livinho, não conseguiu deitar. O Livinho vai avançando demais, tentando dar muita bala. Já tomou muito dano. Eita, o Livinho tomou capa. Agora tem que tomar cuidado. Eita, tentou puxar um capazão insano, mas também tô botando. Enquanto isso, o Caveirinha vai por ali. Os dois jogadores são com a vida pela metade. Tem que tomar cuidado. Caveirinha vai só no analógico, esperando, analisando. Vai tendo que tirar o gel pro Livinho caminhar. Não deixou o Livinho entrar na safe, hein? Eita, o Caveirinha tentou puxar um capa insano ali. O Caveirinha tá insistindo demais com a SKS. Até agora não vi nenhum capa de SKS, hein? Mas tá insistindo, bora ver. Caveirinha tá por ali, analisando informações. Esperando seu adversário botar a cara. Livinho vai na movimentação. Já escutou os passos do seu adversário. Pulou de MP40 na mão, deu muita bala. O jogador vai recuando demais. Vai avançando. Vai tentar puxar MP40. Não, puxou a Thompson. Eita. Enquanto isso, o Caveirinha recuou demais, hein? Muita bala. Caraca! Tá pulsando, meus queridos. Toma! Não saiu o meu gelo, Zinho. Dando muito dano. Eita, tomou dano também. Caveirinha dando muita bala. Olha o Livinho na movimentação de pro play. Livinho foi e voltou. Mas também tá tomando muito dano no Livinho. Tem que tomar cuidado. Caveirinha vem avançando demais. Aí! Nossa senhora! O gelo não tá saindo. 5x5, tropa. Tá de Thompson na mão. Ativou a lock. Vai ruxar. Pulou. Deu muita bala. Eita, vai avançando demais. O Livinho dando muito dano. Uuuuuh! Caraca! De virada, mané. Caraca, mano. Eu pensei que ia perder, mano. Tomou o coto sem jogar, velho. Mas quase perdeu, filhote. Caveirinha tá como? Amassando, fi. Jogou bem, Caveirinha. Você é louco, mano. Amassou, mano. Voltou, voltou. E aí? Vamos fazer o quê? Vai eu, Livinho? Eu contra o Livinho agora? Ah, não. Bora? Ai, meu Deus. Você só me mete... Bora, mano. Tá todo mundo pedindo no chat aqui, mano. Quem manda na live é o chat. Bora ver, então, rapaziada. Aqui agora é x1 insano, hein? Alok contra Livinho, rapaziada. Bora ver quem vai levar melhor. Olha, o Livinho já tentou puxar aquele capa insano, de deserto. Eita, também tomou no peito, hein? 90 para um lado e 90 para o outro. Olha o Alok, não quer deixar rir lá, não, hein? Olha o Livinho, já vai recuando demais. Tem que tomar cuidado, Alok. Trabalhando só com o peito. Já segurou o dedão, Alok. Quanto capa não é? Tá por ali, movimentação, analisando. Quem viu aí, tropa? 290 de capa. Esperando. Bora ver. Livinho, botou gelzinho na cara da Alok. Tentou puxar aquele capa insano. Livinho entrou no gás, saiu do gás. Vai tentando puxar aquela... Que isso, mano? Que bug é esse? Ah, ele me alterou pra safe, né? Foi eliminado, viu? Tá estranho, velho. Tá estranho, tá estranho. Aí, tropa. Vocês viram, né? Que rolou o capão, mas não contou, não, tropa. O Livinho vai tentando dar muita bala. Ele não tá conseguindo acertar o ar. Que isso, mano? Tomou um capa. Acho que não tá contando meu dano, velho. Mas tá de boa, tá de boa. Vamos lá. 2x1. Sem choror. 2x1 agora, hein, rapaziada. Bora ver. Livinho já tá ali. O Alok já vem no ruxadão, hein? Livinho já subiu o jazinho insano. O Alok vai dando muita bala nele. Caraca, ele já tá me dando capa, irmão. Caraca, Livinho. Eu tô com quase o mesmo dano que ele. Tá engraçado isso. Cuidado, ele te deu vários capas. Então, mas tá estranho, mano. Porque, tipo, naquela primeira round, eu dei um dano de 300 na cara dele. Não contou. Sem choror. O Livinho vem avançando agora. O Alok tá por ali. Só no pulinho, rapaziada. Estilo perereca suicida. Só no pulinho. Já tentando analisar. Esperando. O Alok. Eita, já botou o jazinho na cara do seu adversário. O Livinho vem na movimentação. O Livinho já tá lá do outro lado. Flanqueadão encaixando muita bala. Nossa, que capão que ele veio, meu brother. O Alok vai recuando, analisando, esperando. O Livinho vem avançando demais. Bora ver, Livinho. Já rushou. Livinho dando muita bala. Alok. Esse senhor tem vida. Tem que tomar cuidado. Alok ficou preso. Se trancou no gel. Que isso, Alok. O Alok tá nervoso, tropinha. O Alok tá nervoso, rapaziada. Alok vai recuando demais. Que jogo de bot, mano. Na moral, velho. Trancou o Livinho pra rirar a vida. Ele abaixou sem querer, né? Esse round não valeu, não, mano. Sem chorura. Flanqueando pela esquerda. Tentou dar muita bala no Livinho. Que bala, isso aí, mano. Pode a W, pode? É claro. Bora ver se na mão certa ela funciona. Eita, tomou 150. Alok já encaixou 150. Tem que tomar cuidado, Livinho. Muita bala, Alok. Ih. Se tomar um 150, complica. Bora ver. Livinho na movimentação. Já entrou na casinha. Esperando. Alok bota a cara. Tentou puxar aquele cara pensando de deserto. Não conseguiu. Alok tá por ali. Tentou puxar aquela bala. Eita. O Livinho tem que tomar cuidado. O Alok tá miradão, hein? Alok de AWM na mão. Vai tentando dar 150. Subiu o gelzinho na cara do Livinho. Livinho vai na movimentação. Passou pela Alok. O Alok não viu. Não sabe onde seu adversário tá. Livinho avançou. Muita bala, Livinho. Vai dando muito dano no Alok. O Livinho também tomou. 50 de vida o Livinho. O Alok vai avançando demais. Rushando no Livinho. Dando muita bala. Gente, eu não tô assistindo. Gente, não. Tropa. Eu não tô assistindo um capa. Eu não assisti um capa hoje. Não tive um capa hoje. O Livinho. Ih, o Livinho puxou a W também. O Livinho também puxou a AWM. Agora é guerra de AWM pra AWM. Bora ver, Livinho. Já avançou muita bala, Livinho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Que capa maravilhoso o Tom Alok agora, hein, tropa. Você é muito apelão, mano. Não pode AWM não, velho. A gente perguntou aqui na parada. A AWM pode. Quem cria o X1 decide a regra. Ah, você é o maior apelão, mano. Prazer cabelinha. Mais conhecido como mestre. É que eu já passei no teste. Se tu quiser peitar a minha guilda, você já sabe o que acontece.